A convite de Adriano Amário, do diretor-presidente da rádio JN Gospel, Irmão Justo, e também dos apresentadores do programa Unidos em Cristo, Jones Batista e Jailson Silva. Nossa equipe esteve marcando presença no aniversário do programa Unidos em Cristo, programa esse que já está no ar há cinco anos, levando a palavra de Deus em forma de canção e também palavras que edificam a nossa vida. Além da comemoração, os ouvintes também puderam participar, deixando sua mensagem e pedindo seu louvor. Cinco anos de programa Unidos em Cristo, todos os sábados, 10h17, às 18h, na rádio Sistema JN Gospel de Comunicação. As primícias do primeiro lugar é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas.